Então, pra gente entender como que acontece a insuficiência venosa, a gente precisa saber como que é o retorno venoso normal, né? Então, daí o que acontece? O retorno venoso, ele acontece pelo seguinte, você tem algumas formas que podem se dar o retorno venoso. Você tem o coração uma bomba, então o sangue vai pelas artérias e o sangue volta pelas veias. Em relação ao sistema venoso, a gente tem dois sistemas venosos, galera. O sistema venoso profundo, que é a grande maioria do sangue, 90, 90 e poucos por cento, tudo bem? Boa parte do sangue, o grosso do sangue vem pelo sistema venoso profundo, que são veias que acompanham as artérias, tá? Então, o que acontece? Menos de 10% do sangue vem pelo sistema venoso superficial, que são praticamente todas as vezes que a gente enxerga na perna, tá? Então, esse é um conceito que é muito importante a gente ter na cabeça. Praticamente todo o retorno venoso vem pelo sistema venoso profundo, tá? E tem várias formas de como se dá o retorno venoso. Uma das principais formas é através do que a gente chama de bombas musculares, que é o visatergo. Então, o que acontece, galera? Dentro dos feixes venosos, dentro da musculatura, a gente tem o seguinte. A gente tem como se fosse uma esponja dentro da musculatura, tá? Então, o que acontece, galera? Dentro da musculatura, a gente tem como se fosse uma esponja. E essa musculatura, ela vai fazer o quê? Ela aperta essas veias. Quando ela aperta as veias, acontece isso daqui, tá? O que acontece, galera? Você vai ter o seguinte, você vai ter a veia comprimindo esses vasos, tá? E daí, quando tem essa compressão desses vasos, o que vai acontecer? Você vai ter ela comprimindo uma coisa, tem uma válvula, e bomba o sangue pra cima. É essa a lógica da coisa, tá? Então, você comprime esses vasos, tá? É daí que vem a lógica, tá? É assim que se dá o retorno venoso, tá? 90% do sangue volta dessa forma. As veias superficiais, tem duas veias que são um pouquinho mais conhecidas, que são as safenas. Você tem a safena magna, que tem um trajeto medial, e ela cai numa veia profunda, que é a veia femoral comum. E tem uma... Tudo bem, Nilo? Tudo bem? Como é que tá? Minasilva, Minasilva Machado, Nilo Romero, Rodrigo, show! Tamo junto aí. Vamos lá. Então, além disso, o que você tem? Você tem também o seguinte, as veias superficiais tem o quê? Você tem a safena, safena magna, trajeto medial, cai numa veia profunda, que é a veia femoral comum. E você tem a safena parva, que tem um trajeto mais posterior na perna, e ela cai na veia poplítia. No meio do caminho tem outras veias, que são as veias perfurantes. Então, tem as várias... Eu não vou ficar focando muito em tratamento, nos tipos de perfurantes, que aí também não vem ao caso. O que acontece? A gente tem duas doenças principais que podem causar insuficiência venosa. E é o grosso que a gente pega em qualquer ambulatório de medicina de família, qualquer ambulatório de UBS, é batata. Todo mundo vai acabar vendo um caso desses. Tem duas coisas mais comuns. Um, que é o quadro de insuficiência venosa crônica por doença varicosa. O que é varizes, galera? Varizes é uma doença genética, em que a veia superficial não aguenta a pressão do sangue. Se vocês quiserem uma coisa mais detalhada, da onde que vem isso? Isso daí acontece, galera, porque você tem um aumento de metaloproteinases, e isso destrói a elastina, tá? Destruindo a elastina, a veia é menos complacente. Então, quando você fica de pé, faz uma coluna de líquido, a veia não aguenta a pressão, ela dilata. Quando ela dilata, galera, o que acontece? A válvula se torna insuficiente. E a válvula, se ela fica insuficiente, o que acontece? A válvula insuficiente, ela começa a ter refluxo. E esse refluxo, galera, acaba se comportando como? Levando o sangue, acaba retornando de volta para a perna, tá? E daí acontece exatamente isso, que nem está aparecendo aqui. O líquido acaba voltando, tá? E esse líquido voltando de volta para a perna, acaba dando uma hipertensão venosa. E essa hipertensão venosa dá todo o sintoma que você já sabe, tá? Dá a sensação de peso, de queimação, de inchaço. É daí que vem a sintomatologia toda, galera. Daí que vem o quadro. E é isso o que provoca os sintomas todos das varizes, tá? Essa que é a lógica da coisa.